E o único lugar que eles poderiam encontrar grama e água fresquinha era do outro lado da ponte. Mas do outro lado dessa ponte morava um lobo mau. Pepita! Oi, Pepiu! Eu queria que hoje, no nosso vídeo, a gente fizesse uma coisa diferente. Sério? E o que poderia ser assim diferente? Eu queria que hoje, você contasse uma história bem legal pra gente. Ai, sério? Que legal! Pronto, Pepiu! Eu até sei qual história eu vou contar pra você e pros nossos amiguinhos. E qual é a historinha, Pepita? É a historinha dos três carneirinhos! Ai, eu sei qual é! Essa história é muito legal, pessoal! Mas antes de você contar essa história... Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu? Pronto! Agora sim, Pepita! É com você! E aí, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! O menorzinho, o mais ou menos grandinho e o carneirinho bem grandão! Eles moravam numa linda floresta e estavam cheios de fome Pois onde eles moravam não tinha mais nada pra comer E o único lugar que eles poderiam encontrar grama e água fresquinha Era do outro lado da ponte Mas do outro lado dessa ponte morava um lobo mau E os carneirinhos morriam de medo dele Mas mesmo assim teriam que atravessar essa ponte para conseguir se alimentar E foi passando um de cada vez E o primeiro foi cantando uma canção Pacaracti, pacaracantá Grama minha vez eu vou papar Pacaracti, pacaracantá Água fresquinha eu vou buscar Quem está passando pela minha ponte? Bé, sou eu, o carneirinho lindo, bem pequenininho É, eu sou o lobo e você será o meu jantarzinho hoje Não, não seu lobo e você será o meu jantarzinho hoje Não, não seu lobo e você será o meu jantarzinho hoje Eu sou muito pequenininho Bé, eu sou tão pequenininho que eu não vou encher a sua barriguinha Faz o seguinte seu lobinho Espero meu irmãozinho maior Ele vai já passar aqui na ponte Hum Ele é maior? Tudo bem Pode passar Maior O lobo ficou empolgado E acabou liberando o pequeno carnelinho E foi esperar o outro carnelinho cruzar a ponte Ele ficou, pessoal, bem quietinho Para ouvir quando o irmão do meio passar pela ponte Pacaracati, pacaracatá Graminha verde eu vou papar Pacaracati, pacaracatá Ai, papisquinha, eu vou buscar Quem está passando na minha ponte? Sou eu Um carneirinho meio pequeno Pois eu sou o lobo E você vai ser o meu jantar Não, seu lobinho Eu sou um carneirinho meio pequeno Faz o seguinte Meu irmão maior está vindo aí Espere ele passar Ele vai vir já já E ele vai te alimentar mais Ele é maior? Ele é maior? Então tá Pode ir O lobo que estava cada vez com mais fome Foi esperar o outro carneirinho cruzar a ponte Ele ficou bem quietinho para ouvir quando o irmão maior passar pela ponte Pacaracati, pacaracatá Graminha verde eu vou papar Pacaracati, pacaracatá A vinha fresquinha eu vou buscar Quem está passando pela minha ponte? Sou eu, seu lobinho Um carneirinho forte e grande Ah, então é você E você será o meu jantar hoje Então venha Eu quero ver o que você vai fazer E o lobo pulou na frente do carneirinho E logo se assustou Nossa Esse carneiro é muito grande Eu acho que eu vou correr E o lobo fugiu de tanto medo Para nunca mais voltar E assim os três carneirinhos viveram em paz E puderam comer a grama verdinha da floresta E beber a água fresquinha dos rios E essa foi a nossa história de hoje A história dos três carneirinhos e o lobo Que legal, bebida Parabéns pela historinha Que divertido Bebida aí, vai Bebida Bebida Bebida